Olá, eu sou a Duda do time de produto aqui da Tyne, e neste vídeo eu irei te mostrar como configurar o seu Certificado Digital A1. Mas por que isso é importante? Pois para emitir as suas notas fiscais junto ao Cefaz, essa configuração é necessária. Vamos ver isso na prática? Em sua conta Tyne, acesse Menu, Configurações, Aba Vendas, Opção Configuração do Certificado Digital, e selecione Arquivo A1. Para armazenar o seu arquivo, nós indicamos a opção nos servidores Tyne. Assim, você poderá emitir as suas notas de qualquer dispositivo de acesso. Após selecionar nos servidores Tyne, procure o seu arquivo, selecione o seu Certificado Digital, insira a sua senha e teste o seu Certificado. Será exibida a mensagem de sucesso, então salve o seu Certificado. Algumas informações serão descritas e, após lê-las, você poderá confirmar. Lembrando que o seu arquivo deverá ter a extensão pfx ou p12. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, deixaremos este vídeo com mais informações. E após essas configurações, o seu Certificado estará apto e pronto para uso. Muito obrigada e até a próxima!